A cerimônia de inauguração do Centro de Práticas em Psicologia do Centro Universitário Mater Dei ocorreu no Auditório Algemiro Preto. O espaço destinado aos estudantes de psicologia oferecerá atendimentos à comunidade. A estrutura conta com salas para terapias individuais e em grupo, além de uma brinquedoteca para atendimentos infantis, abrangendo todas as faixas etárias. Esse serviço social, eu acho que vem acalentar uma necessidade que a gente vê, não só, eu falo em nível de educação, mas falo também em nível de empresa, nas empresas, em todas as partes, onde realmente tem gente, onde tem gente precisa dessa área. É a concretização de um trabalho, de implantação, implementação do curso de bacharelado em psicologia, mas mais que isso, é na verdade uma conquista para nós, da instituição e também para a comunidade, pelos próprios trabalhos que o Centro de Práticas em Psicologia vai desenvolver. Quem sai ganhando são nossos alunos, claro, evidente, porque é a parte prática, mas também a comunidade que poderá ser atendida dentro de algumas necessidades que nós temos. Em 2021, teve início a primeira turma de psicologia aqui na Unimater de Pato Branco. Atualmente, eles estão no sétimo período e são eles que vão realizar o estágio obrigatório no Centro de Práticas Psicológicas da Universidade e ofertarão serviços gratuitos em saúde mental para toda a comunidade patobranquense. A sociedade, de forma em geral, que interessa pelos serviços prestados na área da saúde mental, pode estar procurando o centro, que funcionará das 16 horas até as 10 horas da noite e está colocando ali a demanda do que precisa e tal e a gente vai estar entrando em contato para estar atendendo cada demanda. Quanto a quem vai ser atendido ou para quem vai ser prestado serviço, da sociedade de forma em geral. Então, seriam também questões mais sociais, aqueles que não têm muito poder aquisitivo nessa questão, que vamos pensar assim, a sociedade de forma geral, que não tem muito acesso, vamos pensar assim, ao atendimento de saúde mental, são os que têm prioridade aí na escala de atendimento. Localizado na Rua Mato Grosso, número 200, ao lado da Universidade, o Centro de Práticas em Psicologia está de portas abertas. Para informações sobre os atendimentos, basta ir até o local ou entrar em contato pelo telefone 46-2101-8200.